O que estou aqui a fazer? Que porcaria! Não vão ajudar-me? É exatamente por isto que milhões de animais marinhos em todo o mundo estão a passar. E eles nem sempre têm super-heróis que os ajudem e os salvem. Talvez o plástico nem sempre seja assim tão fantástico. Futuro, fabrica artigos que sejam reutilizáveis ou recicláveis. Efeitos de material que se decompõem. Tens razão. Só agora me dei conta do que é realmente a poluição que o plástico provoca. Sr. Bertrand, este Magical Charme vai ajudá-lo a não esquecer as boas intenções. Bom trabalho! Yeah! E aí E aí Música